Parece que a fila andou para a Aisha. Sejam todas bem-vindas, atendendo a pedido lá da comunidade do YouTube. Aisha é o nosso assunto do vídeo de hoje. Mas vamos começar falando sobre trabalho. A Aisha e o Equin brilharam no último filme que eles lançaram para a Netflix, Amor em Foco, em português e em inglês Make Me Believe. Esse filme foi um tremendo sucesso, que permaneceu por quatro semanas consecutivas no top 10 da Netflix e que só durante essas quatro primeiras semanas somou mais de 21 milhões de views. Esse filme foi gravado em aços na minha antiga cidade. E só quem tem um sonho de conhecer a Turquia, de ver os cenários, das dizes, dos filmes, vai me entender. É muito legal você assistir um filme ou uma série e você ver que você já passou por lá. Eu tive essa sensação em aços e olha, garanto para vocês, é muito legal, desejo que todas vocês tenham essa oportunidade. E agora a Aisha já está trabalhando novamente ao lado do seu novo parceiro, o Serkan, em uma série que está sendo produzida para o canal Fox, chamada Kader Balaran. Essa série vai contar a história de amor da Sevda e do Kerem, que são pessoas completamente diferentes e de mundos completamente diferentes que se conhecem inesperadamente em um vinhedo. E agora vamos falar de sua vida pessoal. Desde que a Aisha terminou com o Alpe no ano passado, o seu nome esteve associado ao cantor e ator Murat Boss, fofocas que foram negadas por ambos na época e depois associado ao popular Urmut, que é o atual namorado da Alina Boss. E agora temos fofocas de Aisha e este homem muito bonito, Mermet Aslan. Ele tem 40 anos, já atuou, é empresário e atualmente se dedica para a política. Já estudou em Paris e Boston e em 2017 ele chegou até a ser detido por supostamente insultar o presidente no Twitter. Ele é afrontoso o homem. As especulações dos dois começaram quando eles foram vistos juntos em um jogo do Galatasaray. A imagem, como vocês podem ver, ele está beijando Aisha. Dando um beijinho aqui. Depois de todas essas especulações, o Mermet negou as acusações. Todo mundo se abraça, beija, parabeniza e comemora quando um gol é marcado numa partida. Não é correto encontrar significados diferentes. Ok, porém, depois disso, os dois foram vistos juntos, sentados em um parque em Cadicói. Na foto eles parecem ser íntimos. E aí, o que vocês acham? Acham que eles formam um bom casal? Acham que essa proximidade entre eles é amizade ou namoro? Deixem aqui nos comentários. Um beijo, vem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau!